Eu quero que a senhora e o senhor prestem bem atenção o que é viver pela fé e você viver dominado pela dúvida. Eu quero ler aqui um exemplo. São dois casos que aconteceu enquanto o Senhor Jesus esteve aqui na terra. E ele deixou claro que a minha fé, na promessa dele, não pode ter dúvidas. Porque, entenda, com o real sentido da palavra fé. Lá em Hebreus 11 diz, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de factos que não se veem. Ou seja, eu vou a Deus, eu vou ao altar de Deus, crendo nessa promessa, eu me entrego, eu obedeço, eu me submeto àquilo que Deus me pede. Eu não estou vendo diante dos meus olhos Deus, nem muito menos aquilo que eu estou pedindo. Mas crendo nessa promessa, fazendo a vontade dele, eu tenho certeza que é uma questão de tempo para que a doença seja resolvida, para que aquele problema sentimental seja resolvido, para que aquele problema familiar seja resolvido. porque eu pergunto, qual o limite de Deus? Aonde é que a senhora acha que Deus pode chegar? O que que para Deus é demais? O que que Deus não pode resolver? Qual é a doença que Deus não pode curar? Qual é a porta que Deus não pode abrir? Qual é o interior de um ser humano que Deus não pode transformar? Pensando assim, você entende que para Deus não há o quê? Não há limites. O limite está nos nossos sentimentos. Quando nós se deixamos dominar pelo medo, pela dúvida, quando deixamos de crer nessa promessa, desconfiamos do que Deus nos pede, os nossos olhos não são bons para aquilo que Deus pede, aí, senhora, senhor, como disse Paulo, não entende os limites em Deus. Está eslimitado nos sentimentos. Envolvido pela dúvida, pelo medo, pelo receio, então não há obediência, não há entrega. Pelo contrário, há desculpa. Por isso, há quem diga, ah, não faço, não sirva a Deus por causa disso ou daquilo. Quem crer, se entrega. Há fé, há certeza do que vai acontecer. Eu tenho certeza que eu vou obedecer a Deus e Ele vai mudar a minha história. Ele vai me dar o Espírito dEle. Ele vai trazer existência àquilo que não existe. Vamos contar um caso de fé e de dúvida. Você sabe que o Senhor Jesus, Ele multiplicou os pães e peixes por três vezes. Na primeira multiplicação, eram cinco mil homens, fora mulheres e crianças. A palavra de Deus diz que um rapaz, em meio à multidão, entregou cinco pães e dois peixes. Tudo. O Senhor levantou os céus, dando graça, partiu e mandou que todos se sentasse e, à medida que se partia e servia, os pães e peixes milagrosamente. Não me pergunte como, porque milagre não tem explicação. Milagrosamente, os pães e peixes se multiplicaram e sobejaram, sobraram, doze cestos de pães e peixes. Pois bem, o Senhor Jesus continuou, o seu ministério, três anos aqui na terra, curando, libertando e veio uma outra ocasião da segunda multiplicação. Diz o texto que, da mesma forma, o Senhor Jesus pediu para que desse de comer ao povo, pois se eles voltassem, devido à hora e à distância, desfaleceriam no caminho. E ele disse assim, se eu despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus perguntou, quantos pães tendes? Perguntou aos discípulos. Responderam eles, sete. Ordenou o povo que se assentasse no chão e, tomando os sete pães, partiu, após ter dado graças, os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem e repartisse entre o povo. Tinha também alguns peixes, o abençoou, mandou igualmente que fosse distribuído. Comeram e se fartaram, e dos pedaços que restaram, recolheram sete cestos. Pois bem, eu gostaria que você percebesse duas coisas. Na primeira multiplicação, eram cinco mil pessoas, cinco pães, dois peixes, é claro, e sobraram doze cestos. Agora, na segunda multiplicação, a multiplicação foi menor. Porque imagina o seguinte, que a segunda multiplicação deveria ser maior que a primeira, porque Jesus nunca faz menos, ele sempre faz mais. A maior prova disso, é que quando o vinho foi transformado, ou perdão, a água foi transformada em vinho, um dos convidados ilustres da festa, chamou o mestre Sala, a pessoa responsável, e disse, que vinho é esse? Todos costumam servir o inferior, o melhor e por último o inferior, mas você guardou o melhor até agora. Ou seja, aquele vinho, era melhor do que o melhor, que já tinha sido servido. Ou seja, Jesus sempre faz mais, nunca faz menos. Agora, quando que Deus, ele não faz, ou ele não faz na proporção que ele quer? quando a pessoa que vai a Deus pedir, ou plantar, ou servir, não faz com fé, não se entrega por inteiro. Na segunda multiplicação, eram quatro mil pessoas, na primeira eram cinco, na segunda multiplicação, eram sete pães, na primeira foram cinco, ou seja, menos pães, sobrou mais e rendeu mais. Na segunda era mais pães, rendeu menos e sobrou menos. E, restaram doze sextos na primeira, na segunda, apenas, sete sextos. E aonde é que está o X da questão? A senhora vai entender agora, quando o Senhor Jesus, no barco, falou com os discípulos. Olha só, diz assim, que eles partiram, ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco, não tinham consigo, senão, um só. Havia um pão no barco. Que pão era esse? era o oitavo pão. Aquele que eles guardaram, com medo, que fizesse falta. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele iria apresentar, oito pães, não sete. Mas Ele apresentou sete, porque o oitavo estava guardado. Na hora que os discípulos foram pegar os pães, eles já imaginavam, que diante daquela multidão, o Senhor Jesus ia fazer o milagre da multiplicação. Então, eles guardaram o pão, porque pensaram, vai que faz falta, vai que eu precise depois. Traduzindo, para a nossa fé. de repente, de repente, você é uma pessoa que no tocante ao altar, à obediência, a devolver os seus dízimos, a fazer as suas ofertas, a entregar a tua vida para Deus, a obedecer a palavra, em tudo. Você é uma pessoa que faz com receio. Você não crê que Deus é provedor, que o Deus que prometeu vai cumprir. Então, você faz com o pé atrás. Você pensa, mas vai que não dá certo. E se fizer falta? E se eu fizer isso, e não acontecer o que eu espero? E se eu der o perdão, e isso me prejudicar? E se eu fizer isso, se eu abandonar o pecado, esse prazer, porque o pecado é doce como o mel, diz o texto, mas o final é amargo, mas e depois eu não receber o que eu quero. Enfim, no tocante à entrega, você não se entrega por inteiro. Você tem receio. Você não confia. Então, quando eles entraram, havia um pão, que era o oitavo pão. Olha só. E eles discorriam entre si que não havia pão. Jesus, percebendo, perguntou, por que discordais ou discorreis sobre não teres pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Jesus perguntou. Tendo olhos não verdes e tendo ouvidos não ouvides, não vos lembrais? Olha só. Muito forte. Jesus diz assim, não vos lembrais? De quanto, quando partiam os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam. Jesus fez a pergunta, desculpe. Quando partiam os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, doze. E de quando partiam os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? eles responderam. Sete. Ao que Jesus disse, não compreendeis ainda? O que Jesus quis dizer? Vocês viram o que eu fiz na primeira multiplicação? Cinco pães alimentou cinco mil e ainda sobrou doze cestos. Como que pode sete pães alimentar menos e sobrar menos? Porque aqueles sete pães não era o tudo deles. Não era o melhor deles. Eles guardaram um pão que foi o oitavo pão. Guardaram porque foram incrédulos, descrentes, duvidaram, não confiaram. E de repente é isso que está acontecendo com você. No tocante ao altar de Deus, a devolver aquilo que é de Deus, que é a fidelidade nos seus dízimos e no tocante a fazer suas ofertas para Deus, você não devolve porque não confia. Você não devolve a décima parte não apenas porque você não tem condição. Porque dízimo não é para quem pode, é para quem crer. A devolução é para quem crer. Seja do pouco, seja do muito. Até porque o próprio Deus disse, se for fiel no pouco te colocarei no muito. Você não devolve não por uma condição, mas porque você não crê. O mesmo é na hora de ofertar. Você não oferta o seu melhor não por uma condição, porque está escrito. Dai e dá-se-vos-á. Quem planta, colhe. O próprio Deus disse, quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua. Você não faz não porque não pode, porque aquela viúva pobre só tinha um pouquinho de farinha de azeite, ela deu e o próprio Senhor Jesus disse que nos três anos de seca não faltou farinha nem azeite na botija. Você não dá porque você não crê. Você não confia. Você duvida. E veja que o próprio Senhor Jesus fez o cálculo com ele e falou, vem cá, vocês não entenderam ainda, vocês estão de coração duro, hein? Vocês têm ouvido e não ouvem, têm olhos e não veem. Vocês lembram quando eu multipliquei cinco pães, sobrou doze cestos e agora foi sete porque vocês guardaram o oitavo, só sobrou sete e foi menos pessoas. De repente, você é uma pessoa que quando não tinha nada, quando você começou a crer nessa palavra, você não tinha nada. Só que o pouco que você tinha, você colocava tudo ali diante de Deus. Você dava sem medo, você confiava na palavra, você confiava que o Deus que prometeu, ele cumpre, que ele é galardoador, então você ia com toda a força para o altar. Só que o tempo passou, agora que você tem um pouco mais, você já não usa a fé como no início. Hoje você já não dá o melhor para Deus como no começo. Hoje você guarda, hoje você tem receio. Por isso que Deus já não opera na tua vida como no começo. Por isso que ele não opera na tua vida como no início. De repente, no começo da tua fé, você dava grandes testemunhos. Havia uma grande multiplicação no teu trabalho, nos teus clientes, na tua empresa, nos teus negócios. A multiplicação era notória, a coisa multiplicava. Hoje, hoje já não se multiplica mais. Hoje já não rende. Hoje já não cresce. Hoje a coisa já não anda como antes. Por quê? Porque na hora de fazer, você duvida, você guarda para si, tem medo de dar. dar a tua vida em tudo. Não estamos só a falar de oferta. De dar a tua vida, a tua vontade, teu querer, teus sentimentos e principalmente a sua oferta. Quando você serve a Deus sem duvidar, a multiplicação, o retorno de Deus é muito maior. E a cada dia é muito mais. Creia, não guarde o oitavo pão, não seja incrédulo, não duvide, porque Deus vai fazer uma grande multiplicação na tua vida. Obrigado.